Gostaria que fosse examinada a presença da música, inclusive dos hinos, em reuniões de evangelização, mocidade, materialização e também como introdução a quaisquer ocasiões. A música é uma inspiração divina, é claro, e é muito agradável que nas atividades infantos juvenis, como metodologia e como uma forma de espairecimento, nós apliquemos as músicas. Nas reuniões de materialização, são também recomendáveis, porque como a nossa mente é tão fugidia, enquanto estivermos cantando uma música bela, é claro que estaremos concentrados numa coisa positiva. Mas nas reuniões doutrinárias, não teremos que fazer efeitos musicais para não criarmos já um ritual dentro da atividade doutrinária. É sempre o problema de uma coisa boa se começar a usar até o abuso, o que levou Moisés a proibir a evocação dos mortos. Porque o hebreu que veio do Egito acostumou-se a falar com os desencarnados. Em pleno deserto, qualquer problema evocava os mortos. Moisés então proibiu e fez muito bem, porque nem todo evocado podia vir, ou quando vinha não tinha condições de atender. Daí a música é muito saudável. Nós temos um autor extraordinário no Brasil, João Cabete. As suas belas páginas musicais, evangélicas, são profundamente espíritas. Eu ouvi um dia, na Federação Espírita do Paraná, realizar algo de uma beleza invulgar. Ele foi proferir uma palestra, sui generis, levou seu violão, era um excelente músico e um nobre espírita, um verdadeiro espírita na palavra kardeciana. Então ele começou a contar a parábola do bom samaritano. Narrou texto, interpretou e tomando do violão ele cantou uma música e ele fez a parábola do bom samaritano, porque aquela era uma reunião extraordinária, festiva. Depois então ele prosseguiu, falando e tomando novamente do violão. Ele continuou. Aí está um belo espetáculo de mensagem. Uma técnica de comunicação, uma metodologia pedagógica muito positiva. Mas não iremos fazer isso em todas as reuniões de estudo doutrinário. Kabed nos deixou um legado maravilhoso. Mas nós passamos um período no Brasil, felizmente já passamos, em que se começou a fazer parodia. Uma música bonita se colocava uma letra espírita. E houve uma música, Lago de Ipacaraí, que hoje eu acho horrível, mas naquela época, meu Deus, meu primeiro amor e Lago de Ipacaraí, que era uma guaranha, a gente chorava, porque naquele tempo eu ia chorar, hoje ninguém ia chorar mais. Mas então, se fez uma guaranha. Contam que Jesus, certo dia, estava às margens do Genezaréu, não sei o quê. E eu estava numa reunião, quando de repente me sai isto. Na letra espírita e a música profana. E aí eu comecei a me lembrar da guaranha. Ao invés de me lembrar de Jesus, eu me lembrei do Lago de Ipacaraí. Quer dizer, a nossa pobreza cultural estava adaptando questões profanas com o toque das manifestações divinas. Aí esse tipo não é recomendável. Porque vamos dizer que alguém foi a uma boate ou agora ao carnaval e se esbaldou. Mas tem uma música bonita. Aí a pessoa pega aquela música e bota uma letra espírita. Eu estava junto de Jesus. O carnavalesco vai se lembrar de quando ele estava esbaldando lá na avenida, no sambódromo. A música está na codificação. Rocini, na revista Espírita, fala da música divina. André Luiz, quantas vezes nos fala da música espiritual? A música na Terra, nós temos lances de grandiosidade. Vamos, então, aproveitar, mas não a tornar um instrumento que venha a gerar uma liturgia no movimento espírita. Como avaliar a qualidade das pinturas mediúnicas realizadas na casa espírita? Pela sua beleza, pela sua estética, pela sua qualidade intrínseca. Porque não é o fato de ter sido uma pintura mediúnica que deva receber logo o nosso aplauso. E não é o fato de ter uma assinatura que corresponda ao autor. É necessário que haja um pudor mediúnico. O que vem desaparecendo lentamente é este pudor mediúnico. As pessoas estamos fazendo da mediunidade um prato de exibição, de competição e de manifestação do ego. Quando o Gasparetto, pioneiro das pinturas mediúnicas no Brasil, mas não necessariamente o primeiro, porque no Rio de Janeiro houve uma excelente médium pintora. Eu não consigo me lembrar o sobrenome dela. O meu nome era Esmeralda. Ela realizou pinturas magníficas nas quadras de 40 a 60. Pinturas, retratos de espíritos. E fora do Brasil, é muito comum. Na África do Sul, uma médium pintora retrata os espíritos que estão acompanhando as pessoas. A pessoa senta-se, ora, ela coloca o cavalete, os papéis, faz o transe e depois ela dá a pintura. Às vezes é um pai, é a mãe, é um filho, é o irmão. No Congresso Internacional de Espiritualismo, que teve lugar em Londres em 1978, e Gasparetto estava presente, eu pedi-lhe, porque eu proferi uma palestra sobre fenômeno mediúnico, fenômeno parapsicológico, para que ele desse uma demonstração do fenômeno mediúnico da pintura. E enquanto ele pintava, me apareceu um jovem que disse que pediu a Toulouse-Lautrec para que eu o retratasse. Porque aquele era o dia do seu aniversário de desencarnação, e ele queria mandar a sua família na cidade de Groningen, na Holanda, a prova de que ele continuava a viver. O jovem chamava-se Ian. E Gasparetto fez a pintura, eu pedi ao seu doutor Gai, para que contasse ao auditório, e perguntasse se alguém havia conhecido aquele Ian. Ele deu, inclusive, o nome do senhor, que era pastor da igreja, ele estava presente. Mandou buscar a fotografia que ele tinha no dormitório, nós estávamos num grande colégio em Londres. O senhor foi buscar a fotografia, nós colocamos na pintura mediúnica, era o jovem dentro da técnica de Toulouse-Lautrec. Então, depois que Gasparetto começou, veio um frisson. E a casa espírita, onde não há um médium pintor, parece que ficou desventurada, pois na nossa não há nenhum. E em várias outras. Começou a ser quase o poço de honra toda a casa ter um médium pintor. E é claro que todos os médiums, começando, temos muitas dificuldades. Eu comecei a psicografar em 1949. Comecei a publicar em 1956. Até 1964, eu publiquei apenas 15 mensagens. Quando publicamos o Mestre de Amor, depois de 15 anos de treinamento, Chico me confessou que ele queimou malas. Onde guardava psicografia, Emmanuel diz, são treinamentos, são exercícios, queime-as, porque não tem valor. Agora, mal a pessoa terminou de fazer uns rabiscos, já publica no jornal de maior circulação da cidade. Então, a gente olha e fica apiadado, porque aquilo não diz nada. E então, como os modernistas começaram a pintar mediunicamente, tem aparecido verdadeiras aberrações com os nomes dos modernistas. Picasso é um nome sagrado na arte. Não faz o meu gênero, não gosta. Se Paloma, filha dele, me der um quadro, eu nem sei onde é que eu vou meter. Eu vou é vender para comprar comida para os pobres. Porque acho horrível para o meu paladar, a não ser na chamada fase rósia, na chamada fase do retrato. Mas quando ele começou a descaracterizar a figura, a desfigurar a figura, que é a evolução da arte, eu então não sinto de uma mensagem. Começaram agora a receber Picasso a três por dois. Quando é doutor Bezerra que está comunicando simultaneamente em 30, 40 lugares, nós temos a explicação da ubiquidade de uma equipe que trabalha por ele. Agora, quando é Picasso, Renoir, Toulouse e Lautrec, Manet, Monet, não, esses espíritos ainda não têm equipe. E também, pela vida que tiveram na Terra, ainda não dispõem de condições para terem a ubiquidade. Daí eu creio que nós devemos ser um pouco cautelosos. Conhecemos alguns excelentes médiuns pintores. E alguns que serão excelentes médiuns pintores no futuro. Tenham paciência. Não há pressa. Mas agora, a pretexto de uma coisa nobre, nós barateamos. Porque mal acaba de fazer o quadro, vai rifar para o bem. É válido. Mas aquela pintura destrata a psicopitografia. Os irmãos se entendam bem como eu falei. Não estou contra e acho que é uma manifestação para confirmar o estilo. Agora, eu só me pergunto isso. Por que tem que ser os mesmos pintores? Será que no além só tem Renoir, Toulouse, Manet, Monet? Eu acho que deve ter muito mais. Mas é que esses estão na moda. E esses são um pouquinho fáceis. Eu tenho perguntado a alguns pintores e apresentado algumas pinturas. E eu digo, fulano, você que é pintor, o que acha? E dá de volta, tem tal e qual defeito. Tem esse defeito de perspectiva. Porque a pintura tem uma perspectiva, o desenho, o retardo. Tem esse defeito de tons. Embora tenha as cores que tipificavam o estilo de fulano, mas não é assim. Não é o fato, porque a pintura de determinado autor, que era esquizofrênico, e que sempre fez as coisas meio torcidas, como os célebres girassós de Van Gogh. Todo mundo agora pega com os dedos e faz uma função de curvas. Tem que ser Van Gogh? Absolutamente. Ele tinha outras sutis características. Afinal, era um esquizofrênico. Ele retratava seu conflito na pintura. Agora eu pergunto, que contribuição essa pintura vem dar ao ético, ao estético, ao belo? Daí, nós só poderemos avaliar pela qualidade delas. E considerar que os médios que estão em treinamento são médios em treinamento. E que muitos não irão a lugar comum, como na psicofonia. Na psicografia, quantos de nós estamos intentando psicografar há anos e ainda não conseguimos nada? Ivone Pereira psicografou memórias de um suicida e guardou 30 anos. Aguardando que a humanidade tivesse condições de entender o conteúdo de memórias do suicida, ela o escreveu antes de André Luiz psicografar pelo Chico. Quando ela publicou, na década de 50, já André Luiz tinha começado a partir de 45, já havia um clima para entender as caravanas a serviço de Maria nas regiões dolorosas, levando animálias para carregar os desencarnados. O que provocou um certo choque, mas já havia clima. Eu, pelo menos, e aqueles que estão na minha postura, no nível de consciência inferior, somos seres muito endividados. Que através da mediunidade nos estamos redimindo a pouco e pouco. Por isso, os Espíritos são muito austeros conosco e nos exigem uma conduta muito severa para que não caiamos nas mãos daqueles a quem felicitamos. Normalmente, quando viajamos, procuramos manter sempre um clima espiritual, evitar festas e fogueiros, viagens e passeios, gozos e diversões. Não porque tenhamos medo, mas porque não é a nossa finalidade. Não estamos na Terra para aquilo, nós já escolhemos. Então nos precatamos, porque temos receio que em determinada situação, a própria fragilidade abra a porta para injunções obsessivas que se irão alargar por este período do declínio da minha terceira idade. Mas ninguém fica entusiasmado porque está na primeira faixa da idade, não. Porque tem aí o sexo. Tem o plasma sexual. E um dia me dizia Chico Xavier com muita seriedade, quando nós localizamos o apetite sexual em alguém, só aquele alguém serve. Até o momento do suicídio da loucura. E as entidades infelizes despertam muito esses apetites sexuais. O médium é uma antena transeptora, tanto capta como transmite. E pode tornar-se um centro de atração não necessariamente superior. daí a sua emanação fluídica nem sempre será de um teor elevado. Portanto, a sua vigilância deve ser muito maior. Porque a obsessão sexual, a semelhança da obsessão do jogo e do vício de qualquer natureza é das mais terríveis. principalmente naqueles cujo o ectoplasma tem objetivos curativos e se exterioriza com maior facilidade. Porque na flor onde pousa a abelha, o zangão também destrói a vida. Daí a mediunidade não é um campo de ostentação. É uma porta de serviço de uma tarefa de alta responsabilidade. Quando começamos no movimento espírita, havia uma certa unção e uma grande seriedade em seus médiums que lentamente vai diminuindo à medida que vamos vulgarizando a ideia. Daí, se me for alícito propor um pedido, este seria que voltemos às origens da nossa simplicidade. Que nos recordássemos de Paulo quando a jovem apaixonada se ativa sobre ele e diz é um deus mentira eu sou carne rasga a roupa e diz vejam eu sou carne podre. E não façamos aquele disfarce de fingir que não entendeu e manter a atitude de ídolo de pés de barro. Porque nós somos vigiados pelo além. De mim próprio por mais de 30 anos um velho companheiro do século XVII me acompanhou. e me acompanhou com severidade. Um dia queixando-me ao Chico no bom sentido da palavra eu digo eu já não sei o que fazer com o Espírito. Ele incorporou através de Chico para dialogar comigo numa daquelas memoráveis sessões do grupo Meimei lá em Uberaba numa quarta-feira. Então eu disse Chico não sei mais o que fazer. Imagine 300 anos Chico sorriu e disse quanto? 300 anos. Quando eu estive muito doente em Pedro Leopoldo muito doente foi um dia reunião mediúnica e eu estava tão mal com dificuldade respiratória que me apoiei assim ao pilar para poder entrar no Luiz Gonzaga que era o centro. E o meu amigo que me criava injunções dolorosas estava ao meu lado aí ele me olhou olhou e disse Chico tu estás tão ruim que eu vou te dar uma folga. Eu vou te liberar um pouco vou deixar a doença fazer o meu trabalho em ti. Quando tu melhorares eu volto. Eu perguntei assim desde quando nós nos conhecemos meu irmão? Ele espera os meus dados há 1900 anos. Porque o tempo é uma postura é uma atitude na relatividade das ocorrências. E se nós olharmos a bibliografia romanceada de Emmanuel há 2000 anos 50 anos depois Ave Cristo Paulo Estevam nós poderemos ter uma pequena dimensão dessas injunções dolorosas com o mundo espiritual inferior e superior. Adquira o seminário O Centro Espírita áudio quatro volumes vídeo dois volumes dois volumes O Centro Espírita